Música Ô Thaís, então eu comprei aquele negócio de pôr na porta, só que eu comei o tamanho errado Olha o tamanho Mãe, dá um tchauzinho aí pra câmera Tchauzinho não, porque eu tô ocupada Ocupada o que mãe? Você não faz nada Não faço nada, faço assim, eu que faço tudo, eu que lavo prato, eu que barrocado, eu que faço comida Então, eu até vou mudar seu nome de Patrícia pra Jaque Por que Jaque? Jaque, você tá aí, vai logo ajeitar meu almoço Quando a gente se ilude a cabeça, Piro, vai! É mentira, é mentira, você nem tá me entendendo a felicidade, é verdade, é verdade Um pão de café pro cara, o cara tá lá embaixo Ai, deu ruim Ai, deu ruim Ai, deu ruim A Paraná Diaete Cara de pau! Pode mentirar, viu? Pessoa da cara falsa! Pela frente é uma coisa, quando a pessoa sai é outra! Tá alisando a pessoa, depois tá falando mal pelas toas, você tá cheio de demônio! Mas onde sai esse demônio? Onde sai o nome de Jesus? Vamos! Você tá doida, aguente coco gelado, eu tô fazendo nada... Pai, esse coco tava no lixo! Cala a boca, misera! Essa foi na maquiagem pele natural e olhos... Eu caí! Eu來說alo no bumbum! Tocando, e pino o bumbum! No mundo, e jogo, e j... Joga o cabelo, e jc рc Joga o cabelo! Pra quem pode, viada! Arrasou! A gente tá atuando na bunda, sabia? É doido! Não, a mãe não sabe, amor. Pra quem não vai falar? Oxi. Deixa eu ver. Mãe, não. É brincadeira dela, só. Eu não acredito. É, não. Ele não é doido, não. Que que tem um tatuagem na bunda, mãe? Eu quero cegar se eu não tocar. Quer ver? Aparece aqui tatuado pra ver uma coisa que não é doido. Meu Deus, musa do verão. Eu te amo, meu amor. Vai quebrar tudo. Deusa do Egito. Ai, meu Deus do céu, comer bonita. Tá gravando? Tô gravando. Por que você tá gravando? Eu quero gravar. Mentira, quer comer pão? Eu quero. Quer? Quero. Por favor. Quem você comportou esse ano vai ganhar corote. Vai ganhar corote. Agora vai. Segura, filho. Para, para, para. Para, para. Para, para. Se você agora tem que passar Vai, vai, vai Vai, vai Ai Eu gostei de não ir nessa sala Espero que todo mundo morre Teste Ai 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 Bonitinho Olha que desgraça que ela está fazendo E agora parceiro E agora que não deu Desça dai Desça dai que deu errado Deu errado parceiro Ó o carro Miseroso Ó o carro Ó o carro Há o carro Há o carro Fala! Seimandel, quanto é para trocar uma festa? Ah, para uma festa é menos de 8.000 reais, não troco não... E aí, Magal, conhece o cassino? Seu p*** é uma cilada e meu p*** é albino? Magal, conhece o gato? Meu p*** é pé, teu p*** é sapato E aí, Magal, você viu o parrila? Meu p*** é sua axila E aí, Lucão, conhece Orange? Meu p***, você é a Xuxa, meu p*** Monange